Jonathan, qual é a tua primeira lembrança quando se fala em Copa do Brasil? A minha primeira lembrança é um jogo contra a equipe da Ponte Preta pelas quartas de final em 2013, com a equipe nacional do Amazonas. Teve aquela tua participação no ano passado também, naquele primeiro jogo contra o Porto Velho, você foi decisivo, foi uma vergonha de 1 a 0, e teve aquele episódio também do empate ali diante da América, e dá pra falar um pouquinho do que você lembra desse dia? Então, da equipe do jogo contra o Porto Velho, cara, eu lembro que a gente entrou em campo na mesma situação da nossa próxima partida contra a equipe do Nova Venecia, e quando estava 0 a 0, num escanteio, uma bola que o atacante, acho que era atacante do Porto Velho, pegou de primeira, e fez eu fazer uma defesa espetacular no ângulo, né? Acho que aquela bola ali, vamos dizer assim, deu a nossa classificação. Depois o Bahia fez o gol de pênalti e aliviou ainda mais a nossa situação, mas daquele jogo eu lembro desse lance que foi fenomenal. E contra a equipe do América, a gente conseguiu o empate no final do jogo ali, onde estava muito difícil, né? Uma equipe de Série A, eles estavam bem postados na partida, mas conseguimos o empate, e nos pênaltis quase que a gente consegue a nossa classificação, né? Por um pequeno detalhe, todos falam se o árbitro marca aquele gol no pênalti do Bahia a gente teria classificado, mas um lance assim não justifica a nossa desclassificação, né? A gente poderia ter ido para esse pênalti mais concentrado, mas passou, agora a gente tem o Nova Veneza aí pela frente, de uma nova competição na Copa do Brasil. E vamos em busca dessa classificação, nós jogadores precisamos, a equipe do Ferroviário precisa, então a gente vai em busca dessa classificação. Como você falou, você foi importante naquele jogo, pegou pênalti. Nesse jogo agora, diante da Nova Veneza, não tem pênalti, né? Empate, o Ferroviário passa, tem que ficar atento ali às investidas do adversário, mas o time vai em busca da vitória, bem treinando, se capacitando cada vez mais para isso, né? Sim, a gente tem informações que a equipe do Nova Veneza é uma equipe boa, uma equipe que vem de bons resultados no campeonato estadual. E nós temos que ir lá concentrados, né? Sabemos que não vai ser um jogo fácil, tem grandes jogadores do outro lado também, mas se a gente se concentrar ali, dá o nosso melhor, a gente consegue sair de campo com resultado positivo e a classificação.